Bônus exclusivo do episódio 5, Matraquinha, apoio ao autismo. Vambora. Meu filho não fala, e agora? Foi a partir desse desafio que esse pai criou uma comunicação acessível pro seu filho. A ideia deu tão certo que o Wagner decidiu investir no seu sonho. Maneiro. Olá, tudo bem? Sou o Wagner, CEO e cofundador do Matraquinha. Quando minha esposa e eu adotamos o nosso filho, ele tinha 10 meses de vida. E o desenvolvimento dele estava de acordo com o esperado. Exceto por uma questão. Ele não falava. E depois de meses de investigação, recebemos o diagnóstico de autismo. E ao perguntar para o médico se um dia ele viria a falar, o médico respondeu com toda a certeza do mundo. Não sei. Foi aí que iniciei minhas pesquisas. Não foi com toda a certeza do mundo, né? Você falou não sei. Você não sabe. Cobre que no mundo existem 23 milhões de autistas que passam por esse mesmo desafio diariamente. E pensando nisso, criei um aplicativo de comunicação alternativa para ajudar essas pessoas a transmitirem suas emoções, desejos e necessidades. O funcionamento é feito através de figuras e que ao serem clicadas faz com que uma voz reproduza o que elas desejam. Como, por exemplo, eu quero comer batata frita. E uma traquinha hoje, ele já é um sucesso. Mas não apenas com o meu filho Gabriel. Nós tivemos destaques nos principais meios de comunicação do país e hoje contamos com 50 mil usuários ativos no aplicativo. Porra, 50 mil é quase pra caralho. Ativos. E hoje estamos aqui em busca de 400 mil reais por 15% de participação na empresa porque essas pessoas, elas não podem perder mais tempo. E vocês, Sharks, podem fazer parte desta causa. Quem vem comer batata frita conosco? Cara, é maneiro, mano. Eu, particularmente, assim, eu não tenho ninguém na minha família que tem autismo. O Luiz é um exemplo que tem. Eu acho que tem um sobrinho que tem. Cara, assim, o dia a dia é muito... Exige muito, cara, do pai e da mãe, né? Como eu falei, eu falo sem conhecimento de causa, mas pelo que a gente vê é muito assim, né? Às vezes eu me deparo com um videozinho em Instagram e o caralho de, pô, o filho falando pela primeira vez, tá ligado? Já viram essa porra? Pô, que tem aquele autista não verbal, né? Eu tenho medo de falar bobagem aqui, mas enfim. Que é a criança que não fala, né? Nada. E aí, do nada, ele fala uma palavra pra mãe. E é uma emoção fodida, assim, mano. Pô, é muito lindo os vídeos, assim, quando acontecem. E, pô, eu imagino que um aplicativo desse, que fica exercitando essa fala, acaba gerando na criança essa vontade, de falar nessa, tá ligado? Esse primeiro passo. E aí, porra, foi o que ele falou. Não tem tempo a perder, né? Acho que quanto mais cedo começar esse estímulo, melhor, né? O moleque botou aqui, ó. Eu trabalho cuidando de brinquedos infantis e em uma festa que fiz numa escola particular em Santa Catarina, tinha algumas cuidadoras de crianças especiais que utilizavam um tablet com esse aplicativo Matraquinha. Aí, ó, que maneiro, hein? De boas-vindas. Ele tem uma cartela de adesivo. A almofada inflável pra ajudar na questão sensorial e de estresse da criança. E o cordão de girassol é pra identificar pessoas que têm alguma condição ou deficiência considerada invisível. Desta forma, profissionais de todos os setores, como, por exemplo, o aeroporto, o restaurante ou o shopping, conseguiram identificar facilmente essas pessoas e, assim, dar um tratamento adequado, caso houver necessidade. É maneiro isso, hein? Não sabia que... Quer dizer, eu não sei se isso é dele ou se isso é geral. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar dessa diferenciação do... É geral? Caralho, não sabia, né, mano? Pô, tu vê como é que é a ignorância. ...idade, né? E embaixo deste kit tem algo que eu queria que remetesse vocês à infância pra idade do Gabriel e de outras crianças também. Wagner, seja muito bem-vindo à oitava temporada do Shark Tank Brasil. Obrigado. Quanto tempo você levou pra desenvolver esse aplicativo e quantos anos você tem vivenciado já todas as funcionalidades dele dentro de casa, inclusive? O Matraquinha, ele foi lançado em 2018, mas desde o nascimento do meu filho com essa questão do autismo, sempre me incomodou ele não ter uma forma de se comunicar mais assertivamente. Eu tive essa ideia, mas ela ficava engavetada porque a gente não tinha como tirar do papel. Até que o Adriano, um dos meus sócios, que é desenvolvedor também, ele disse, vamos tentar criar um aplicativo pra poder começar a trabalhar e entender como funciona? Aí eu já puxei da gaveta e falei, tem um aplicativo de comunicação. E Matraquinha, o nome Matraquinha veio porque mesmo o meu filho sem conseguir falar, tem dias que ele acorda inspirado e ele tenta se comunicar de qualquer forma. Ele fica emitindo sons. E nesses dias, a gente já acordava e falava, poxa filho, parece uma Matraquinha, você tá falando demais, caramba, tá animado. Então o nome já existia até mesmo antes da criação do aplicativo. E como... Pô, não tem jeito. Vamos ter que investir o dinheiro. A verdade é, se não investir, é louco. O que funciona na prática? O aplicativo funciona da seguinte forma. Ele tem 250 ilustrações que vai de objetos, animais, alimentos... E ali, por exemplo, quando clicar na figura da batata frita, por voz o aplicativo vai transmitir. Eu quero comer batata frita. E pra quem estiver próximo dele, já vai entender o pedido e já vai trazer o que ele tá pedindo, a necessidade dele, a emoção. Então se ele estiver em algum lugar, que estiver de repente muito barulho, isso com certeza vai desencadear uma crise nele, ele já consegue avisar antes, aqui está muito barulho, estou incomodado, não estou me sentindo bem. Quais são as mensagens que a gente consegue ter através do aplicativo? Então com o aplicativo, ele consegue desde as necessidades mais básicas e primárias, como por exemplo, ir ao banheiro, beber água, e aí tem pra brincar, pra chamar os parentes, então mamãe, papai, eu te amo, inclusive a frase do eu te amo é uma das mais utilizadas. Então até os próprios pais e mães que normalmente... Pô, mano, o que é isso? Muito foda, mano. Maneiro. Normalmente quando você tem um filho, você quer ter esse acolhimento, você quer ter um retorno, filhos nessas condições dificilmente te dão, mas é porque eles simplesmente não conseguem ser nada. E através do aplicativo eles têm essa oportunidade agora, eles criam memórias incríveis com a família. E tem médicos envolvidos nesse processo? Como que é assim? Nós tivemos consultorias de fonoaudiólogos e também minha esposa, ela estudou educação infantil com ênfase em educação especial muito antes da gente pensar em ter filhos. Então parece que de certa forma o destino e o universo traçam os caminhos. As coisas acontecem, né? Exatamente. O aplicativo é gratuito. O aplicativo é gratuito e faz uma semana que nós lançamos uma funcionalidade que os assinantes do nosso serviço recebem este kit de boas-vindas e o serviço consiste na personalização da comunicação. Então, além das 250 figuras que estão dentro do aplicativo, os pais, os familiares e responsáveis poderão tirar foto dos próprios objetos familiares. Porra, aí ó, isso é maneiro, hein? Porque, pô, tem que ser um bagulho mais pessoal, né? Pro moleque identificar, né? Aí colocou no premium, né? Pô, esses caras sabem fazer dinheiro, não tem jeito. Pets, brinquedos que a criança tem mais familiaridade pra experiência dela ser ainda melhor. Quanto custa a assinatura? 25 reais. Quantos assinantes você tem, mesmo sendo recente? Então, nós lançamos este plano de assinatura faz uma semana. Ah. Ainda não divulgamos e temos dois assinantes. E não sou eu nem meu sócio. que são usuários de verdade. Não tem divulgação, fodeu. Que ótimo. Qual a sua estratégia de crescimento aí? Definir e montar uma equipe com mais desenvolvedor, marketing e comercial. Mas, porra, é discrepante. É 50 mil usuários ativos e dois assinantes só, né? Pô, é muito pouco. Nós sabemos que temos uma deficiência muito grande na parte comercial e a gente precisa ajustar isso o mais rápido possível pra impactar muito mais famílias. Uma semana? É, muito pouco tempo. No modelo de hoje de negócio, vocês estão gerando receita por alguma coisa tipo anúncio ou porque o público infantil não consegue? Hoje, a forma que nós levantamos, arrecadamos algum tipo de receita é com publicidade dentro do aplicativo e também com a venda de materiais complementares, como, por exemplo, a parte dos livros e também temos um jogo de computador pra PC e Mac. É meio complicado você colocar propaganda dentro do negócio, né? Porque o ideal é, foda, tô falando sem... Tô falando do Unicu, né? Universidade, porra, do meu cu, mas... O ideal é que não tenha essas porras de propaganda na tela, né? Que seja um aplicativo mais clean possível pro moleque, né? Porque senão... trabalhar a questão cognitiva da criança pra ela poder fazer pareamentos e entender que roupa fica em guarda-roupa, alimentos estão na cozinha... E daí o jogo é pago? O jogo é pago. Qual é a receita de cada coisa? Então, a receita de todos esses outros itens que nós temos por mês gira em torno de 3 mil reais. E aí, quanto tempo de sessão esse usuário seu tem nesse aplicativo? A nossa taxa de engajamento no aplicativo... E é pouco, hein? Durante o dia, é de praticamente 18 minutos. 18 minutos pra uma frase que dura menos de um segundo, essas crianças têm muito o que falar. Estão usando muito. Esse aplicativo, ele é exclusivamente pra essa aplicação ou esse aplicativo serve pra outras aplicações também? O objetivo dele é a comunicação. Independente da criança ser autista, então... É, porque aqui eu tô vendo que, de repente, ela se aplicaria pra outros públicos também, né? Exatamente. Uma pessoa que adulta eventualmente perdeu a fala por algum motivo também serviria, né? Pode fazer uso. Wagner, 50 mil usuários ativos desde 2018. Isso, lançamento em 2018 e hoje estamos nessa média de 50 mil. Quantos são engajados? O diário é em torno de mil. Mil e mil e duzentos de uso diário. Então a gente tá falando de uso diário. Já mudou. Porque ele falou usuários ativos, eu achei que fosse usando o aplicativo. De 2%. 2% da tua base eles usam... É engajado. É, diariamente. 2%. Colocar 50 mil usuários num aplicativo é uma tarefa... E você fez isso orgânico no boca a boca, é uma tarefa louvável, cara. Mas ao mesmo tempo você não mandou bem em monetizar essa turma. Se você tivesse monetizado no ticket médio 1% da tua base você teria feito 150 mil reais. O teu gap tá sendo em deixar isso atraente a ponto das famílias realmente elas quererem comprar. Eu conheço muitas famílias com filhos autistas e eles vão pagar vão pagar recorrentemente e vão pagar mais caro. Essa personalização que paga mais caro é muito interessante. Você colocar as coisas na tua casa pô, é muito forte. Então minha pergunta pra você esses 400 especificamente no core pra quê e por que a gente? Primeiro porque a partir dele a gente vai conseguir realmente ter mais um braço de desenvolvimento ter pelo menos um marketing um comercial e pelo menos um dos sócios vai conseguir se dedicar 100% do tempo a uma traquinha. Nós temos mais dois sócios. Como é que tá dividido o cap table? 33.33 pra dois e a outra ponto quatro. Ô Wagner parabéns pelo pelo projeto até porque você resolveu uma dor dentro de casa né? Só isso já tem um mérito incrível. Eu não consigo já deu o papo do forte abraço. Consegui me colocar dentro do projeto. Desculpa. Break. Fala aí. Eu ia pedir licença pra você um minutinho que eu queria conversar com os sharks antes de do Semizato concluir a resposta. Pode ser? Pode ser. E? Um minutinho pra gente. E? E? Eu acho assim acho que a gente tem aqui um projeto social bacana que a gente encare isso como um projeto de ajuda de obviamente tentar fazer isso monetizar mas acho que cada um aqui pode adicionar competências e tente ajudar essa plataforma a decolar. Eu concordo com você mas eu talvez tenhamos investidores individuais aqui que podem talvez ajudar muito. Ninguém quer meter ficha mas olha lá ninguém quer botar um carvão caralho Semizato. Muito mais pra esse projeto decolar do que a minha contribuição que talvez será apenas financeira então tipo é uma ideia agora mas pode se juntar quem quiser menos conflito e mais resultado. O que vocês estão pensando? Bruno, Monique, João? Você ia fazer uma proposta antes? Eu ia. Bom, primeiro porque é uma empresa de educação segundo porque é uma edtech então já pensei como investidor no múltiplo além do impacto social eu tenho uns dois, três amigos com um filho autista e foi inevitável não pensar neles. Eu tô bem na dúvida na dúvida eu não vou então vamos O rei será que o semizato pulou fora, mano? Wagner eu eu me sinto um pouco distante desse business então por esse motivo eu tô fora, tá? Primeiro parabéns é realmente incrível mas neste momento para o seu negócio eu tô fora Wagner a gente a gente esteve discutindo aqui temos problemas você tem uma boa ideia mas você não consegue estruturar como um negócio cara 160 pô a galera do chat falou que tem reclamação lá no aplicativo falando que tem muita propaganda para criança e a criança se incomoda que nem a gente pensou aqui é fato não tem jeito assim como aqui na Twitch em qualquer outro lugar a propaganda ela incomoda engajamento mas você tem que entender que assim como eu faço a propaganda aqui e ele faz a propaganda lá é pra manter o bagulho funcionando isso que vocês são fortes extremamente baixos por essa razão Carol Bruno Joel e eu temos uma proposta opa só aceitar é só aceitar quando eu pedi pra parar aqui eu procurei ver nos colegas sharks aqui que time que a gente poderia formar de complementar skills que possam fazer isso aqui e virar uma plataforma maravilhosa e que não só tem um cunho social como também seja um projeto de negócios então convidei a Carol eu convidei o Joel J convidei o Bruno pra que juntos a gente complementando nossos skills aqui a gente possa fazer essa plataforma acontecer e a nossa proposta é 8% pra cada um a gente ficando então com 32% de participação essa nossa proposta fica a vontade pra pensar e Wagner lembrando que se a gente for somar o cap table a gente tava de 32% então você e alguns dos teus sócios vão ter que diluir a gente sabe que isso é importante também numa decisão tem que aceitar tem que aceitar você vai fazer apenas aqui tem que aceitar de acordo com tudo que vocês disseram e realmente a gente entende que tem essas deficiências a gente aceita a proposta maneiro maneiro o PlayHard já chegou metendo carvão filho pra funcionar vamos lá ok uma empresa de educação porra e educação é isso aí Bora Parabéns Wagner carrasaram gente caralho parabéns ae Wagner parabéns obrigado PlayHard falou meia palavra pro episódio inteiro é irmão mas na hora de fazer o o Pix ele fez o Pix o que importa é o Pix e o Pix e aí feliz da vida nossa demais porque a gente quando tem um filho especial um filho autista a gente já tem que passar por tantas provações e chegar aqui conseguir conquistar os quatro tubarões e tocar o coração deles foi incrível fantástico e o Pix papai nada skate show foi e o Pix nada ainda esse dá uma pitinha e o Pix e o Pix nada ainda e o Pix vou lançar isso aqui nem todo mundo sabe nem todo mundo sabe que o dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo e quando a causa tem um dia para chamar de seu é porque ela realmente precisa de visibilidade é super importante mesmo esse espaço para a gente poder falar sobre acordamento de girassol e mostrar o impacto que causa e o nosso objetivo mostrar que o autismo não precisa ser uma sentença dessas famílias é o principal então esse é o nosso propósito é o nosso objetivo muito sucesso para vocês e parabéns pelo seu trabalho obrigado a você obrigado obrigado aí mano porra vou te falar maneiro mano oficial bonita história e tem história que a gente não não tem o que zoar não tem por que zoar porque é de fato um negócio sério e a gente leva com a seriedade que tem que ser muito bacana muito bacana e a gente leva